Hoje, Hebe conta com Marta Suplicy, Sabrina Sato e Bárbara Gância para colocar o irreverente José Simão em uma roda de fogo. Eu quando acordo tenho voz de Traveca Véia. E batudo sobre a união do primeiro e polêmico casal gay do Brasil. Quem é a mulher e quem é o homem? E você vai dançar ao som de Rio Negro e Solimões. Eu quero ouvir o grito da galera. Programa Hebe hoje, 10 da noite. Programa Hebe.